Gente, hoje eu tô aqui pra testar um jogo que eu tô muito ansiosa pra jogar, que é basicamente o quê? Eu tô aqui com vários inscritos, então um beijo pra todo mundo já. Tá vendo que tem um escorrega lá, gente? Basicamente, a gente tem que escorregar o mais longe possível, sem morrer. Tem que ir indo pra ganhar dinheiro aqui e a gente conseguir mais negócios pra gente escorregar. Por exemplo, eu começo aqui com uma cama, mas tem gente rica aqui que já tem um gato. E a gente clicando em E aqui, a gente já vai pro escorregador, gente. Será que eu vou conseguir sobreviver com a minha caminha? Nossa, o povo aqui já é muito milionário. Nossa, vai todo mundo na minha cama mesmo, gente? Vocês têm certeza que vocês querem ir na minha cama? Nossa, isso aqui vai dar muito ruim. E a gente tem que chegar lá no final, gente. Só que tem esses negócios aqui, né? Nossa, o povo caiu todo. Gente do céu. Nossa, minha cama já era. Gente do céu. Nossa, calma. Eu confio na minha cama, gente. Não, 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 não. Ok. Tem três escorregas, pelo que eu vi, então a gente tem que chegar lá naquela bolota. Mas eu morri, né, gente? Pelo menos deu pra fazer um dinheirinho aqui. Ah, não morri não. Eu tô viva. Eu tô viva, gente. Eu só não estou com a minha cama. Minha nossa. Calma, eu tô perdendo vida. Mas eu ainda estou viva. Nossa, não bate, por favor. Ah, agora eu morri. Agora eu morri. Fui de arrasta pra cima. Eu quero ir nessa casa. De quem é essa casa aqui? Eu quero ir nessa casa, galera. Seguinte, vou sentar nesse sofazinho. Dono da casa. Apareça. Ah, já apareceu. Não precisou. Gente do céu, eu quero ver isso aqui. Aqui, ó. Muito confortável. Tem o ET2 aqui do Paraguai. Tem a Mari. Tem gente na cama. Nossa, quem tá de pé já era. Galera, senta, pelo amor de Deus. E ficaram pra trás já, gente. E eu quero ver que eu quero comprar... Eu sei que tem um avião. Eu quero muito comprar um avião. Gente, a casa tá desesperaçando. Mas é muito satisfatório ao mesmo tempo. Olha, eu tô confiando que essa casa, ela vai chegar no final, gente. É impossível não chegar até o final. Porque até ela quebrar tudo, a gente já vai tá lá, entendeu? Só se ela cair desse negócio. Mas vamos torcer que não. Deixa o like nesse vídeo pra dar sorte aí pra gente. Pelo amor de Deus. Casa fica, tudo escorrega. Eu tentando controlar. Pior que não tem muito o que fazer, gente. Só assistir. Pelo menos estamos ganhando dinheirinhos aqui, gente. Estou gostando. Apenas vivendo. Como disse a Sophie. Nossa casa já tá sem teto. Mas eu e a Mari continuamos intactas. Gente, cancela o que eu disse sobre a casa. Consegui chegar até o final. Ai, se eu tivesse ficado no andar de cima... E agora? Não! E agora, Mari? A gente caiu. Nossa, mas a casa já era, gente. Será que alguém conseguiu passar? Acho que não. Mas será que eu vou? Eu acho que não. Ixi, gente, já era. Calma. Só se eu for. Eu vou aí, gente, na vida louca. Só com o meu corpito aqui. O que for pra ser, será? Nossa, eu não posso perder vida. Nossa, eu vou perder vida. Eu vou perder vida? Não vai, Natasha. Vai, Natasha. Eu confio. Você é... Nossa, já era. Já era com esse pulo aqui. Gente, mas a casa tava inteira. Quando eu vi a casa, eu já tinha se despedaçado. Nossa, não. Não gostei. Bom, eu quero comprar alguma coisa aqui. Nossa, essa casa custa 7 mil. Tem uma loja, tem um barquinho, tem um foguete. Mas eu não consigo comprar ainda. Gente, será que eu pego... Eu não sei no que que eu vou, gente. Tem uma privada. Eu vou comprar uma privada, gente. Pra gente ir numa privada. Vou gastar Robux? Vou gastar Robux. Mas eu vim aqui pra isso. Pra torrar meu dinheiro. Quem que vai ir comigo na minha privada? Aqui, gente. Bora lá, galera. Me... Ah, é o... O bichinho lá. O Skib. Skib ele dói. Cabe alguma coisa assim? Cabe mais gente sentada? Acho que não, hein. Ixi, já era, gente. Só vai dar mais duas ali sentada. Nossa, já tá tombado o negócio. Gente, comenta aí. Vocês acham que esse aqui vai chegar lá ou não? Eu não sei. Mas depois eu quero comprar um avião também. Eto é doido. Diga tchau pros seus últimos minutos aqui na privada. Que já era. Tadinho, ficou pra trás. Não. Mas vamos lá. As meninas estão aqui comigo. Quê? Eu já caí. Não, gente. Eu paguei 150 Robux. E o negócio não chegou nem na metade. Nossa. Gente, tá voando muito. Será que as meninas vão conseguir? Será que tem como expectar? Gente, não. Fiquei pra trás. Nossa, eu devia ter sentado embaixo também. Calma, eu vou ir de novo. Será que eu vou tentar ir sentada no coisa? Aqui, ó. Eu vou aqui embaixo. Tá, vai mais uma lá em cima. Boa. Bora lá, gente. Agora vai. Agora vai. Gente, porque ali eu não saí nem do início com o negócio. O que dá pra pegar aqui, ó? Dá pra pegar dinheirinhos. Gente, tô confiando. O que é isso? Ah, eu tenho um gancho. O que dá pra fazer com esse gancho? Dá pra enganchar em alguma coisa? Ah, dá pra enganchar. Gente, o negócio já se pedaçou. E agora? Minha nossa. Tá eu e a Niki aqui. Ai, meu Deus. Vai. Agora vai. Agora vai. Gente, é tão perto. Mas, ao mesmo tempo, é muito longe. Nossa, o negócio tá se quebrando inteiro. Misericórdia. Ok, já não é mais uma privada. É só uma meia privada. Ó, mas tá indo. Tá indo, galera. Não tá indo mais nada, não. Que só tá o meu corpo aqui, gente. Eu vou tentar me agarrar em alguma coisa aqui, gente. Não sei se tem como. Mas, eu vou tentar. Calma. Ah, o escorrega vai mudar. Gente, meu Deus. Eu tô perdendo vida. Eu tô perdendo muita vida. Já era, já era. Não, 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 não. Vai na taxa, vai na taxa. Nossa, agora já era. Não, não, não. Agora eu morri? Morri ou não morri? Não sei. Gente, que jogo maluco. É, eu morri. Poxa, gente. Tá, eu vou tentar mais uma vez antes que esse escorrega mude. Deixa eu ver o que eu vou comprar. Eu vou ir com um carro, gente. Vou ir com um carro, assim, bem plena. Eita, socorro. Eu tô presa. Gente, eu tô presa. Não. Sentei, sentei. Será que vai mudar já o slide, gente? Eu acho que não, né? Não sei. Imagina se ele muda ali, conforme eu tô dentro dele, gente. Ah, todo mundo no carrinho. Gente, Sophie, o que tá acontecendo com a Sophie, gente? Ah, mudou. Só porque eu ia ir aí com o meu carrinho, gente. Ai, socorro. E agora? Socorro. Calma, eu quero ir com o meu carro. Eu quero ir com o meu carro. Ai, tem um gato aqui, gente. Eu vou ir nesse gato. Calma. Vou ir aqui na cabeça. Vamos de gato, gente. Olha que gatinho bonitinho. Ai, eu acho tão fofo. Eita, minha nossa. E agora? Tá um bioma mais terra, né? Uma coisa mais terra. Eita, a gente vai bater na árvore. Eu não sei se eu tô dando... Pôndo muita fé nesse gato aqui, não. Gente, será que alguém já ganhou esse jogo? Porque eu já morri, né? Já tá indo só o meu corpo. Nossa, eu bati com tudo na pedra. Morri, gente. Morri. Já era. Nossa. Isso já tá muito difícil. Não dá. Eu vou comprar o avião. Cadê o avião? O que é isso? Ah, tem um outro negócio. Ah, aqui tem mais. O que é isso? Ah, de missões. Ganhei 15 mil de dinheiro. Esse aqui. Desça 50 vezes. Nossa. Ó, mas perto que eu tô esse aqui. Quer dizer, perto não, né? Porque tá difícil. Também tem um caminhão. Isso aqui mesmo tá. Eu vou comprar, então, primeiro, o avião. Gente, o avião é caro. Mas vou comprar pra gente testar esse vídeo aqui. Porque eu sou curiosa. E se esse avião não ganhar, eu vou ficar muito revoltada, né? Porque olha o preço que eu tô pagando ele. Gente, socorro. Tão me prendendo aqui. Alguém me enganchou. Socorro. Aqui, bora lá, galera. Se não for agora, eu não sei o que vai ser. Se eu conseguir sentar no avião. Gente, eu vou sentar bem aqui, ó. Bem no meio. Eu tô achando que ele vai se quebrar. Aqui. Aqui cabe todo mundo. Bora lá, galera. Todo mundo senta. Deixa eu ver. Vamos esperar ela. Ai, não deu tempo. Gente, não fui eu que cliquei. E agora? Não, ela vai cair. Tá, mas a maioria dos inscritos conseguiu vir aqui. Então bora lá. O ET doido conseguiu vir dessa vez. Mari! Não! Não, a Mari ficou pra trás, gente. Tadinha. Nossa, já caiu as asas do avião. Gente, o avião não tá descendo. Eu vou tentar enganchar, sei lá, em alguma coisa ali. Pra ver se ele vai. Gente, só falta o avião não descer. Eu vou viajar de avião. Aqui, gente, tá indo. Tá indo, tá indo. Nossa! Nossa, galera! Vai, aviãozinho! Look up in the sky. It's a bird. It's a plane. Olha, ele tá indo devagar, mas ele tá indo, hein? Ó, deu uma acelerada. Você vai quebrar tudo. Só que ele tá entalando. Numa viagem bem calma. Graças a Deus, uma viagem bem calma, gente. Nossa, ele tá se entalando muito. Nossa, vai virar de ponta cabeça. Eu não dou que essa coisa vai chegar nem na metade, galera. Eu acho que é mais fácil a gente tentar a próxima com uma coisa pequena. Porque nesse mapa aqui eu vi que tem bastante coisa que a gente precisa voar, sabe? Então, gente, se esse avião chegar em algum lugar, eu vou ficar muito feliz, sabe? Mas eu acho que ele não vai chegar, não. Gente, olha isso aqui. Parece que ele tá todo travado, todo em câmera lenta. Minha nossa. Eita, o que aconteceu? Gente, o que tá acontecendo? Minha nossa! Calma, cadê todo mundo? O que tá acontecendo? Não! Eu caí! Gente, o avião... O avião se desmontou! Eu tava sentindo que isso ia acontecer. Tá, vamos ver se eu chego, gente. Pelo menos com o meu corpíteo. Mas é difícil sobreviver. Tinha que ter alguma coisa aqui que a gente ganhasse, tipo, saúde ou vida extra. Sei lá, alguma coisa assim. Morri já! Não, gente. Eu vou pegar o meu carrinho. E eu vou de carrinho. Eu vou confiar no carrinho. Aqui, ó. Eu vou dirigindo o meu carro. Quem é que vem comigo? Sophie, vem comigo. Bora! Bora, gente. Eu tô confiando no poder do carro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente consiga. É o pior que eu não sei o que pode ajudar a gente a chegar lá. Mas eu quero chegar no final, gente. Eu sou guerreira. Calma. Vai, galera. Bora, bora. Sophie, a gente vai conseguir. Ó, já desviamos de um ali. Será que tem como controlar pra onde esse carro vai? Ah, tem como controlar. Nossa! Nossa, 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 nossa. Nossa, tá, 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 tá. Ai, meu Deus do céu. Não, não cai pra fora. Não cai pra fora. Não cai pra fora. Não, não. Não! O que que é isso? Por que que ele tá indo pra trás? Não, não. Volta, volta, volta. Eu acho que ele vai voltar, né, gente? Nossa, ele vai voltar batendo em tudo. Vai bater na pedra. Nossa. Não, Sophie, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Agora eu não tenho mais controle mesmo. Nossa, não! Eu me separei da Sophie. Tá, ainda tenho uma esperança que eu consiga. Nossa, eu vou dar de cara com aquela árvore. Sabia. Nossa, agora pelo menos eu tô muito rápida. Vai, 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 vai. Não, dei de cara na pedra. Será que eu tô viva? Eu não sei se eu estou viva. Acho que sim, gente. Se não, eu já tinha... Acho que é só quando a tela fica meio preta, sabe? Calma. Aqui, ó, se eu ir desviando, talvez seja... Eu tô achando que eu consigo ganhar isso aqui se eu for sem nada, gente. Sendo bem sincera pra vocês. Deixa eu ir pelo ladinho aqui. Aqui. Calma. Nossa, eu vou ir desviando. É só eu não encostar em nada. É só eu não bater em nada que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, gente. Se não tiver nenhum negócio que faça a gente voar aqui, vai dar tudo certo. Eu tô chegando, gente. Eu tô achando que agora vai. Meu Deus, calma. Será que eu vou conseguir... Gente, eu tô no final. Eu tô no final. Nossa, o meu corpite é o melhor de todos, gente. Ele vai fazer eu ganhar. Eu vou ganhar muito, gente. We are the champions, my friends. Ganhei, gente. Meu Deus. Nossa, depois de tanto suporco. Gente, aqui tem duas vezes vida. E eu ganhei esse castelo aqui de missão, galera. Por ter passado. Bora lá todo mundo no castelo. Calma aí, eu quero subir. Ai, gente, me espera. Aqui, ó, gente. Que legal. Deixa eu subir aqui. Sophie, não. Eu estou sem lugar. Aê, obrigada, Sophie. Sentei, sentei. Bora lá, gente. E vamos tentar ganhar mais uma vez. Gente, mas sem nada desses negócios aqui, é muito mais fácil de ganhar do que com os negócios, né? Porque assim, até o avião que foi caro, não rendeu tanto que nem a gente só com o corpite ali, gente. É que isso aqui não dá pra controlar. Ó, já se despedaçou. Tá, vamos lá. Ó, mesmo se eu cair, eu vou tentar chegar no final. Nossa, gente. O negócio explodiu. Minha nossa. Tá, agora só tá eu. Calma. Tirei um pouco de vida, mas estou viva. Aqui, vou ir por esses cantinhos aqui, ó, que é sucesso. Ah, o problema é que essas colunas. Aquela hora eu não sei como é que eu consegui sem perder vida. Calma, se eu vim aqui pro lado... Nossa, ajuda. Nossa, eu bati com tudo ali, gente. Calma. Bora lá de novo. Será que tem alguém aqui comigo? Tem um corpite ali. Não sei de quem que é. Gente, vamos lá. Vamos tentar ganhar mais uma vez. Bora, 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 bora. Nossa, tem um monte de pedaço de coisa saindo voando. Vai, Tanasha. Gente, daqui não é muito longe o final, não. É só a gente desviar, ir com calma, muita cautela. Ai, ai, quase. Quase, ok. Ali, gente, só falta mais umas árvores e a gente já chega no final. Ai, meu Deus. Vai, Tanasha, vai, Tanasha. Aqui, ó. Aqui já é de boa. Gente, estamos chegando, hein. Ó, duas vezes desse vídeo pelo menos eu ganhei. Pelo menos isso. Gente, vai lá. Aê, cheguei. Uh, mais 700. Nossa. Gente, 4 mil dinheiros. Meu Deus, estou milionária aqui. Deixa eu ver cadê o pessoal. Acho que eles querem ir que eu vá no foguete. Ai, eu quero ir. Não, 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 não. Gente, eu quero ir. Eu quero ir no foguete. Ai, me espera. Socorro. Gente, me espera, me espera, me espera, me espera. Cabeu? Não cabeu? Não tenho onde sentar? Não. Gente, eu sentei aqui. Não sei como, mas eu sentei. Vai, vai. Bora lá, foguete. Gente do céu, nem sei como que eu vim. Ah, já caí. Não, não vai dar tempo de eu ir no foguete, galera. Nossa, calma aí. Gente do céu. Calma aí que eu quero me atirar aqui num negócio. Socorro. Agora que eu quero, eu não consigo. Calma. Aí, deu boa. Não, gente, eu vou dar reset que é mais fácil, né? Que eu cansei já de descer essa montanha. E hoje nós descobrimos que o quê? Que nem um avião foi capaz de fazer a gente chegar até o final. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use o meu starcode PANDA quando for comprar Robux ou um prêmio. E um beijo aqui, ó, pra todo mundo que joga comigo. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho